Aquele que habita no escamelo e noites A sombra do único peito de gestão será O rei do Senhor, Ele é meu Deus O meu Jesus, a minha fortaleza Ele te livra do nosso nome da praia E na prece perniciosa Que ele te pode confundir E de gosto de contato, está lhe segura Eu sou o rei do Senhor, eu me entendo Que foi nisso, que foi nisso Que é o rei do Senhor, que é o rei do Senhor Em outra hora de dia, só que há meio-dia Não é a proposta, vai adicionar Direito a esquerda, eu estou protegido Se eu confiar, eu conferei no céu Terito a esquerda Música Se você gostar de mim, é um águimo, é um sério A fé de arte e a morte, prefiro ser fiel A fé de arte e a morte, prefiro ser fiel A fé de arte e a morte, prefiro ser fiel Segura, segura, segura